Opa opa galerinha como vocês estão? Hoje estou no GTS 2 porque quero saber uma coisa O que vocês acham de uma série de desafios dos inscritos aqui no GTS 2? Comenta aí, é aproveitem o show O que vocês acham de uma série? 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 O que vocês acham de uma série?